Ah, sonhada festa de 15 anos. Eu, na minha mente, desenhei essa festa desde os meus 8 anos de idade. Sempre foi uma grande meta eu chegar nos meus 15 e, por fim, pôr aquele vestido de princesa e ter aquele momento único. Na minha cabeça, eu... seria o dia mais feliz da minha vida, né? Eu vim contar pra vocês como foi esse dia pra mim. Bom, eu tava nos preparativos com a minha mãe, a gente organizando mesa, cadeira, buffet, docinho, lembrancinhas todas personalizadas, aluguel de vestido, que é aluguel de festa de 15 anos, é caro. E a gente tava passando por um aperto financeiro, né? Mas mesmo assim, a gente não deixou de organizar tudo que a gente queria organizar. E eu lembro que a gente se preocupou, inclusive, de alugar um espaço maior. Por quê? Porque tava bem no finalzinho da Covid e aí eram poucas pessoas, mas pras pessoas ficarem bem à vontade e sobrar espaço, sabe? Pra não aglomerar mesmo e a festa fluir da melhor forma possível. E a gente organizou tudo os momentos e eu decidi fazer um convite online com a opção das pessoas escrito Sim, eu vou. Não tenho certeza, talvez. E não, eu não vou. E 35 pessoas confirmaram a minha festa, né? E aí eu fui, fiz um grupo no WhatsApp, 35 assim, de amigos, de pessoas que eu queria muito que fosse, né? E aí a gente, ele tava assim, todo mundo ali conversando, movimentando o grupo do grande dia e tal, beleza. Quando chegou no grande dia, eu lembro que foi uma coisa muito... Eu e mãe acordamos mais cedo. A gente foi pro espaço. Nós organizamos a festa inteira, deixamos tudo pronto. Quando chegou no horário da festa, as pessoas começaram a não ir. Não chegava ninguém. E aí uma hora, que tava marcado, nenhum dos meus amigos. Duas horas, nenhuma das minhas melhores amigas. E nós éramos quatro. Duas horas, ninguém chegou. Na hora que tava dando quase quatro horas de festa, a minha tia chegou com o meu tio, com os meus primos, com algumas pessoas, que pra mim era muito importante. E aí a minha festa simplesmente flopou mesmo. Não foi ninguém. Enfim, minha festa flopou totalmente. Nenhum dos meus amigos foram, nem as minhas melhores amigas, as pessoas que confirmaram. E eu fiquei extremamente chateada, porque eu deixei de confirmar pessoas que queriam e poderiam ter ido na minha festa pra dar valor em quem realmente eu convidaria. Por quê? Porque era uma festa de 15 anos, fechada, pequena, com poucos convidados. Os convidados foram todos muito bem selecionados, né? Era final de Covid. Então a gente, pra ter essa responsabilidade, não convidar todo mundo. E aí eu fiquei muito chateada, porque as pessoas que confirmaram não foram. E aí tirou a oportunidade de outras pessoas irem na minha festa também, que eu também fazia muita questão de ir. E priorizei pessoas que não priorizaram. Fiquei com um gatilho horrível na minha mente sobre como eu fui magoada, porque pra mim era um momento muito especial, muito importante. Não sei se vocês gostam de aniversário assim como eu, mas sempre valorizei muito esse momento. E pra mim era o meu grande dia. As desculpas das minhas amigas foram bizarras. Uma falou que machucou o pé, mas ela tava andando normal. E ela disse, ah, eu quase quebrei o pé e tal. E tipo, nem tava usando uma tala, nem tava usando nada. Tava de boa. Sabe? Apareceu mais uma desculpa. A outra foi pra outro aniversário. E ela falou que acabou indo e tal. E ela tava muito legal e acabou não dando pra ela sair de lá. A outra disse que tava meio resfriada, mas ela acabou postando um status com outros amigos dela em um lugar aleatório. Ou seja, se ela tava, né, gripada. Ela nem era pra ter saído de casa. E a outra realmente falou que, tipo, não deu pra ir. E que eu não convidei os amigos que ela achava bonito e que não ia ter garotos bonitos. E tipo, ela falou isso então de brincadeira, mas no fundo, como ela não foi, eu levei isso a sério. E eu acho que tudo isso foi um grande aprendizado pra mim e me fez tão mal ao ponto de eu mudar completamente quem eu sou. Eu fiquei bem mais fria. Eu comecei a perceber mais quem são as pessoas que estão do meu lado. Eu lembro do conselho que minha mãe me deu. Que minha mãe falou, ó, quando você tá triste, várias pessoas chegam perto de você pra te consolar, pra te abraçar. Mas no seu momento feliz vão ser poucos que vão realmente aguentar ver sua felicidade. Que vai aguentar brindar com você as suas conquistas. E por mais que a minha festa foi uma festa pequena, foi uma festa super bem organizada, proporcionando tudo o bom e tudo o melhor. E que, infelizmente, eu tive essa péssima experiência. E por um momento eu passo na minha cabeça de magoar as pessoas, porque na minha vez ninguém teve dó de me magoar. E não ter responsabilidade afetiva. E é uma luta constante que eu tenho que ter comigo mesma pra não fazer no outro o que fizeram comigo. Mas eu confesso que essa decepção me deixou muito magoada. E é difícil eu esquecer tudo isso. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Bom, eu tenho uma coisa muito legal pra falar desse vídeo, que eu sempre falo pras minhas amigas e pra algumas pessoas. As pessoas, elas têm tendência a valorizar mais quem não foi do que quem foi. Né? A olharem mais as pessoas de fora. Uma vez eu tava no aniversário da minha comadre, da minha filiada com a minha comadre. E ela não tinha cantado parabéns. E já tinha horas que a gente tava ali, porque ela tava esperando o padrinho chegar. E tipo, a festa já tava rolando, já tinha quatro horas. Já tava na hora de cantar parabéns. E aí eu lembro que eu e minha mãe viramos pra ela e falamos, ah, mas aí se você tá esperando alguém que não veio pra cantar parabéns, você tá valorizando mais a pessoa que não veio do que nós que estamos aqui, que quer cantar parabéns, que quer comer do bolo, que quer participar da festa. E pra ela foi um baque tão grande. E pra gente também foi um baque. Porque até então a gente falou isso, mas com a intenção mesmo de tipo, ô, mas a gente tá aqui, poxa. E a gente aprendeu, né? Essa foi uma grande experiência pra mim, que eu deixo pra vocês. Pra gente valorizar sempre quem tá ali. Entende? Quem foi, faça o melhor, se entregue do melhor. E esteja feliz com quem fez a parte, quem tá ali, quem fez questão de estar junto. Foi só os primos, foi só os tios, não tem problema. Essas pessoas são as que realmente importam. Quem não foi, perdeu. Entendeu? E quando a gente leva pra esse lado, a gente valoriza quem realmente tá do nosso lado. E a gente mostra pra aquele que não foi, que também ele não vai controlar as minhas emoções. Entendeu? E com certeza as pessoas não terem ido, é realmente chato. Eu entendo essa dor. Mas o legal é você entender, aceitar, abraçar essa dor e deixar ir. Entendeu? Ser mais seletiva com as amizades sempre. Isso é muito legal. Dar valor em quem realmente quer estar do seu lado. Valorizar o tempo das pessoas que se dedicaram a estar ali e não a quem não foi. Então a gente sempre olhar pra dentro e não pra fora é o melhor caminho. É o que eu deixo de exemplo desse vídeo hoje, tá bom? Se você também teve uma festa de 15 anos, me manda o seu vídeo pra contar aqui no canal como foi a experiência, o que foi legal, o que foi bom, o que foi ruim, o que foi a fofoca. Qual foi o bafafá da sua festa pra gente estar trazendo esse conteúdo pra cá também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.